Limite Break, mano. Quero mais Limite Break do que Ultimate. Isso. Limite Break do Naruto, por favor, joguinho. Vai peidar causando dano, infringe limites com dano contínuo e efeito é médio. Vamos atuar a... Tá bom, agora eu tô lendo. É verdade. Oh, caraca, mano. Bonita, hein? É, tá matando na hora. Eu queria ver o controle que ela tem. Da hora, bonita. Essa carta é horrível. Mas não derruba, não? É, ela derruba também. Dá pra ter um controle com ela. É, não tem debuff, né, velho? Você sabe por que eles não colocaram debuff? Porque aquela outra quase-stira dele já tem uns debuff que precisa, velho. Quer dizer, às vezes não. Ah, dá hora, hein? Dá hora, velho. Baixa resistência e tal. É, cara, é um pouco embaçado. É, você tem que forrar o chão com a outra 4-estrela, porque não dá pra testar aqui também com a outra 4-estrela. Mas a carta, sim, é legal. E aí, cara. É, tá bom. É, tá bom. É, cara. Garo veio muito top, você é louco. É mesmo? É a área que ele faz... Você pode... Opa! Você pode andar? Pera aí. Ah! O garo veio bom, hein, velho? Pô, essa capacidade do garo é boa, rapaziada. Abaixa a defesa, indo por cima, fi. Ei, garinha, velho, da hora. Ele chama o inimigo e já dá selamento. God, é, mano. Deve ter um controle legal. Deve remessar os caras pra cima, se não matar, né? É, tá matando. É, manda os caras bem pra cima, velho. Ah, pode crer. Nossa, lentão mesmo, hein? Nossa, é que nem tá com... Aquele casco ali, a dana? Aquele casquinho fica ali... Fica ali nele, tá mais pesado que aquele grande, velho. Olha lá. Que isso, velho. Mas, ó, da hora, hein? Ele manda o cara... Ó, tem um controle legal, rapaziada. Pra combar com a outra lá, que ele puxa o cara. Manipulação, é, mano. Ó, se você coisa aqui e ultar, mano, não tem o cara pra passar fora, entendeu? Não tem como você errar o ultimate se você acertar essa carta aqui. Nossa, mano. Ó, bonito, hein, cara? Que que é esse ataque básico? Como é, friends? Você não vai dar ataque básico com ele, não? Que que foi isso aqui? Olha aí. Tô fazendo até pra... Vou lá. Ó. Olô. Queimei a língua, hein, mano? Fui falar mal da carta. É da hora, hein? A gente dá um cancelamento de novo. É, você vai ter que controlar o inimigo, né, velho? Ele deve ter bastante controle, disseram mesmo. Muita dá. Da hora, hein? Da hora. Só que é o seguinte, ela tá mais bonita que a do cara V2, né? Só que a do cara V2 é andar inteiro. Essa aqui não é. Eu creio que você tem que mirar no cara, senão você toma na orelha. Sumona pelas chaves. Ó, esses caras é malandro aí. Tá cheio de falar esse negócio, ó, sumona pelas chaves. Porque tá meme, entendeu? É, manda sorte pra nós, hein. Pelo amor de Deus. Ó, podia vir a carta nova do Naruto, hein? Naruto Lite, eu não achava ruim, não. Acho que atualmente, toda a tour que vier pra gente vai ser meio inútil. Pequeno, a tour Farmavel está sendo a melhor de todas, hein? É, é verdade. É verdade, mestre. Meca, as tu ali tá top demais de fazer. Eu já fiz mais três hoje, se eu não me engano. Só quase ser o Naruto, confia. Não, mano. Ó, 50% de... 51% de chance de vir quase ser o Naruto, hein? Vamo lá. Pô, se vier a amarelinha, pô, eu já fico feliz, cara. Porque é... Ó, se não vier a quatro estrelas do Naruto, Fih, já é certeza que é a nova. Entendeu? Porque é a única carta antiga que tem ali. É, tem a Ultimate Naruto também, Naruto Lite, né? A antiga lá. O meio vesco do vapor do Naruto. É mesmo? É o Cid? Nossa. Pior que eu vim quatro estrelas... Ah! Cara, é certeza que é a do Naruto Lite, velho. É 51%, mano. Acertou. É foda, hein? Quando brinda desse jeito aqui, você até desanima, cara. Prô, a chance é muito grande, hein? Tá louco? Ó, X, ó. Fai assada, cara. A Bandai arrebenta, né, com esse esquema aqui, cara. 51% de chance numa carta, velho. O resto ali é 5, 1. Fai, é o Samuel nosso. Ó, toda vez que virar a quatro estrelas, eu vou desanimar, velho. Tem que ser cinco estrelas ou mais, pra ficar animado. Tá lá, ó. Foda. Mais uma, prepara. Quase a do Gara, por favor. Ó, quase a do Tarotão. Venha. Boa! Aí, ó. Quase a linha nova aqui já, velho. Ah, velho. Vaporzinho. Vaporzinho do que é o aqui, versão Taubaté. É, torce pra não vir toda vez. É, tem torcer pra não vir toda vez. Não é Tom Nore, velho. Que bosta. Boa. São, meu... Ah, os caras zoando, São, meu. Os caras zoando, eu, velho. Cadê o... Cadê os Danone, velho? Você tem que comprar o Danone. Verdade, Davi. Tem que comprar o Danoneira, cara. Vapo, vapo. Vamo lá. Beleza. Quatro estrelas de novo. Por favor, só não seja do Naruto. Só não seja do Naruto. Peguei as duas quatro estrelas do Gara e o vapor do Naruto. É mesmo, Gabriel. Deu bom, cara. Nossa. Só aí pra você ver essa carta, velho. Ó. Foda. Ó, tem que ficar torcendo pra não vir a costela do cara. Samuel. Por favor, não venha a costela do Naruto. Não. Gara. Venha do Gara, por favor. Não vem Naruto, não. Ó, tá louco. 5.1% de chance, cara. Ah, mano. O que é isso aqui, velho? Ó, pior que eu já tenho um monte dessa carta aqui, cara. Agora vai peidar do Naruto lá, mano. É verdade. Dá pra peidar do Naruto agora. Faz limite break já, mano. Mas não tem. É, eu vou guardar, né? Ó, vem uma cartinha a mais aí. Vai. Oh. Gara, pelo amor de Deus, mano. Só pra não ficar tão feio pra nós. Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Boa. Boa. Que manhã é boa? Ó. É verdade. K. 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 Duas horas depois. Ah, velho. Quentinho. 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 Vamos ver que vamos que dá. Quentinho, vai. Pelo Naruto aqui. Ele é da hora, cara. Só quentinho, só. Galera, tem que parar com isso aqui, cara. Ó, só quentinho, Hiruzen. Oh, Hiruzen. Na moral. Hiruzen. Não é nem Hiruzen. É Hiruzen. Com o limite tancava. Torre, ó. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vai e vim. Vai, vai. Ó, só o limite break, só o Naruto. É isso que eu quero, velho. Eu sabia. Os caras foram. Calma, fala isso não, cara. Samuel, confia em mim. Vai ver o limite break. Só o limite break que eu quero, velho. Não quero mais nada. Jackson, aê. Mais só quinhentos, hein, rapaziada. É por causa do passe lá. Vai repor a... Ah, que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ao joguinho. Show de horrores. Limite break, mano. Quero mais limite break do que ultimate. Isso. Limite break do Naruto. Por favor, joguinho. Nossa. Sasuke Negan. Sai fora. Quastran. Olha, nem para ver o Quastro do Garu, hein. Que? Eu sumo aí no banner certo? Que que é isso aqui? Nossa, velho. Cara, que lixo, mano. Luiz Fabiano. Você ri, né, cara? O Max. O cara gosta de rir, né? Nada new. Cara, que que é isso aqui? Que quinhentos foi isso aqui, mano? Não sei de nada. Não sou... Mano. Não sou... Não sou...